Olá pessoal, economizou.com.br Esse vídeo é para orientar você que tem um dos modelos Epson TX125, Epson TX135 e Epson T25 Vamos apresentar então os acessórios que você recebeu aí na sua casa Você recebeu 4 filtros de ar, 1, 2, 3, 4, nós vamos orientar para que serve Recebeu um tampão para cada cor, para tampar no reservatório O cartucho com 4 cores, ok? Recebeu também 4 frascos de 100ml contendo cada cor, onde você irá colocar dentro do reservatório 2 presilhas quadradas e 1 presilha em T, ok? Esse vídeo nós vamos orientar você a carregar, ou seja, preencher de tintas o seu reservatório Você aí na sua casa, que tem o seu modelo de impressora É muito simples a fixação da mangueira Na internet aí, enfim, a gente acha bem fácil, bem facilmente a instalação Então vamos fazer aqui, vamos dar início à instalação Nós aqui temos já frascos de tintas em uso, então nós não vamos usar essa que está ali Que são esses frascos de 100ml O procedimento que nós vamos mostrar é o mesmo, você pode fazer aí na sua casa, ok? Vamos tirar então as tintas de 100ml e vamos fazer o nosso processo aqui Vamos dar início ao nosso processo de colocação de tintas no reservatório, ok? Vamos lá Então o primeiro passo é colocar o tampão de cada cor no lugar, ok? Porque evita que dê ar na parte traseira do reservatório, tá? Vai colocando um de cada vez, você recebeu um tampão para cada cor Vamos colocar Veja que é um processo simples Um tampão para cada cor, ok? Ok Então colocamos o tampão, próximo passo Vamos preencher de tintas cada cor Preste bastante atenção na tinta Na cor exata, tá? Vamos lá, vamos carregar E perceba a quantidade de tintas que nós vamos colocar aqui Nós colocamos aí É... Aproximadamente Dois dedos da parte de cima Paramos ali Aí você pergunta Tem um limite? Não! Você pode até colocar um pouco mais, mas não é recomendável não Então, tá? Colocando um de cada vez Aí já foi o azul O amarelo, agora está indo o magenta Dois dedos ali para finalizar Você na sua casa É importante Recomendamos que você coloque um pano por baixo Um papel toalha, enfim Para evitar que suje Aqui nós temos uma bancada apropriada Nós aqui estamos utilizando esse método bem prático Mas você poderá utilizar aí na sua casa uma seringa Também para evitar sujeira Para que você É... Evite aí transtornos na sua casa Veja que... Vamos dar uma focada aqui Veja que as quatro cores estão preenchidas As quatro cores ali Faltando dois dedos para o topo Do reservatório Ok? Agora uma informação importante Você... É... Vale informar aqui nesse momento Você pode perguntar Ok, já sei a quantidade de tintas Que eu devo preencher o reservatório E qual a quantidade mínima de tintas Que o reservatório poderá ficar Que eu poderei imprimir É bem simples Em cada cor Você vê aqui uma ondinha Né... Uma etiqueta com a ondinha Essa onda Simboliza o mínimo de cores Ok? Essa onda não está aqui por um acaso É justamente para sinalizar O mínimo de cores Então vamos dar continuidade E a gente no caso vamos tirar o excesso Que ficou na parte superior Onde nós colocamos a tinta Isso para evitar sujeira Você poderá usar um papel higiênico comum Papel toalha Qualquer tipo de papel Aí você poderá utilizar Vamos vedar aqui Agora uma informação importante Você viu aqui que nós tiramos a tampa de trás Mas você só pode tirar a tampa de trás Quando a da frente está preenchida Por quê? Porque senão a parte de trás Vamos virar para mostrar Essa parte de trás vai dar ar Né... Ela vai dar ar Veja que ela está bem... Bem disciplinada Olha ali Um dedo de tinta Não é problema não Tá... Esse um dedo de tinta É normal Não tem problema ficar Mas se você tirar as duas tampas Ao mesmo tempo Essa tinta ela vai subir Ela vai ficar nesse nível aqui Aproximadamente O que que você vai fazer Para normalizar Vamos deitar o reservatório Para você ver Você deita o reservatório Dessa maneira Olha aí Deita o reservatório E a tinta de trás Ela vai retornar E aí vai ficar com o dedo de tinta Novamente embaixo Ok? Essa dica também é bastante importante Então, dando continuidade aqui Nós vamos colocar o filtro de ar Esse que você recebeu quatro unidades Justamente Nessa parte de trás do reservatório Tá... Vamos colocar Para que que serve o filtro de ar, pessoal? Apenas para evitar a entrada de poeira Dentro do reservatório Ah, perdi um filtro de ar O que que eu faço? Você pode colocar um tecido É... É... Que você pode também fazer Com que passe ar Não pode ficar vedada A passagem de ar Tá... Então... Ah... Exatamente Essa... Essa instalação Que você vai fazer Na sua casa Lembrando Que o reservatório Tem que ficar Sempre Abaixo Do nível da impressora Ou seja A impressora Quatro centímetros Mais alta Se colocar no mesmo nível Se colocar o... 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 Acima da impressora Vai dar problema Na sua impressora Ok? Vamos continuar aqui então Com a nossa instalação O que que nós vamos fazer? Nós estamos utilizando aqui Uma chave de fenda Pequena Vamos dar uma focada Nessa chave de fenda aqui Olha aqui ó Tá dando um zoom Pra você poder Ver aqui Perdão Pra você ver aqui Que chave de fenda é essa Um zoom bem Bem forte aqui Pra você ver ó Essa chave de fenda Você poderá comprar Em qualquer loja De materiais de construção Ela é importante Porque nós vamos tirar O tampão aqui agora Tampão Ele já vai instalado Dentro Do Da parte do cartucho Aqui ó Vamos dar uma focada em cima Pra mostrar bem aqui O que que nós estamos fazendo Estamos tirando Esse tampão aqui ó Um de cada vez Vieram quatro Você recebeu o reservatório Com quatro Tá? Estamos tirando Um de cada vez Olha aí Então vamos mostrar Todos os quatro Os quatro Tampões Livres Porque nós vamos Puxar o ar Pra tinta vir Na mangueira Ok? Olha aí Olha aí Dá um zoom aqui Edim Pra mostrar aqui Que tá sem o tampão Olha aí Tirou o tampão Ok? Agora o que que nós vamos fazer Nós vamos usar Essa seringa Essa seringa aqui ó Poderá ser Essa no caso Nossa É uma seringa De 20ml Você poderá utilizar Uma seringa De 10ml Não tem problema A nossa intenção aqui É puxar o ar Ou seja Puxar a tinta Ela vai vir Ela vai vir na mangueira E vai vir pra dentro Do cartucho Vamos lá então Você vai colocar ali No lugar do tampão E vai puxar Olha aí Olha aí A tinta veio Tinta veio Você vai puxar Quando você ver Que a seringa começou A preencher de tinta Isso ok Tá pronto Nós vamos puxar ali Aproximadamente 5ml de tinta Pra dentro Da seringa Da seringa Você pode tirar Você pode tirar Tira como calma E pode retornar A tinta Pra dentro Do reservatório A gente não vai Descartar essa tinta Não Ok pessoal Nós não vamos Descartar essa tinta Não Pode voltar lá Pra dentro Colocou o tampão De novo Aí Vale só uma informação Importante pra você Nós vamos aqui No caso Utilizar a mesma seringa Pra pegar outras cores Mas nós vamos Dar uma limpada Boa nela Pra que? Pra evitar Que contamine As outras cores Tá? Nós aqui vamos Trabalhar com uma seringa Nós estamos aqui Com a água Ao lado A gente pode usar Né? E vamos descartar O uso de mais Uma seringa Você poderá fazer Essa limpeza Aí normalmente Vamos passar Pra outra cor Aqui no caso Nós estamos puxando O magenta Veja que o procedimento É simples Quando preencher 5ml de tinta Na seringa Você pode parar E retornar Com a tinta Pra dentro Do recipiente Ok? No caso aqui Nós Nós É Não vamos colocar A tinta ali Dentro do reservatório Porque senão Nós temos que tirar O filtro de ar Aí vai dar um trabalho Tem que tirar o filtro de ar Tem que tirar o tampão Da frente Nós estamos retornando Pra dentro do frasco O mesmo frasco Que você recebeu Na sua casa Ok? Isso pra você ter Menos mão de obra Vamos então Pra próxima cor Nós vamos usar Aqui agora o azul Veja que quando você Puxa a tinta Vem automaticamente E ela vai preenchendo E ao tingir O 5ml A gente para de puxar Ok? Aqui é uma seringa De 20ml Retornamos Com a tinta Pra dentro Do frasco O mesmo frasco Que você recebeu Na sua casa E agora A última cor Que é A preta Puxou A tinta veio Tá aí 5ml Retornou Pra dentro Do frasco E você Poderá Completar Daqui a pouco Novamente As cores Do reservatório Nós vamos fazer isso Pra poder facilitar O seu aprendizado Você pode perceber Que nós utilizamos A mesma seringa Tá? Mas aí na sua casa Repito Se você quiser Ter uma seringa Pra cada cor Não tem problema nenhum Mas também poderá Utilizar a mesma Caso você faça Uma boa limpeza Nela Com água mesmo E seque bem De maneira Que não interfira Agora o que nós vamos fazer Agora Vou mostrar aqui Dar uma focada legal Pra mostrar Que todos os 4 cartuchos Estão completamente cheios Tá um pouco sujo ali A gente vai tirar Um excesso Dessa tinta Tá? Veja que Tá um pouco sujo A gente vai tirar O excesso aqui Dessa tinta Nós temos uma bancada Apropriada Então a limpeza É bem fácil Tá? Agora pra finalizar O vídeo Que ele é bem simples Nós vamos completar De tinta O reservatório Pra você entender Como você vai fazer Da próxima vez A gente vai tirar O tampão Perdão O filtro de ar Isso você pode fazer Normal Você só não pode Tirar o filtro de ar E a tampa da frente Aonde a gente Recarregou de tintas Tá? Tirou o tampão Vamos colocar A tampa menor Primeiro Vedando cada cor Veja Que você deverá Fazer isso Quando for Recarregar Seu reservatório Colocou a tampa De trás Depois Nós vamos liberar A tampa da frente Pra poder recarregar Uma de cada vez Ok? Com calma Não tem impresso Veja aqui O procedimento É simples Nós aqui Usamos uma luva Pra evitar realmente Que faça sujeira Claro Se sujar a pele De alguma maneira É uma tinta Que não é agressiva A pele Ela é base D'água É corante Então Não tem qualquer Tipo de problema Nesse caso aqui Nós estamos usando A tinta corante Você poderá fazer Essa instalação Com tinta pigmentada Ou sublimática E também não é agressiva A pele Tá? Então nós vamos Completar de tinta Até ficar A dois dedos Do topo Da mesma maneira Que nós completamos No início Do vídeo Tá aí Uma de cada cor Ok E vamos finalizar Então com a preta Ok pessoal Vamos limpar Então o reservatório Pra não ficar Excesso de tinta E não fazer sujeira Vamos finalizando aqui Vamos então agora Fechar a parte frontal Com o tampão De cada cor Liberar a parte de trás E colocar o filtro de ar Pronto Coloque na sua impressora E vai estar pronto A instalação Do seu book ink Para a sua impressora Ok? Vale informar Mais uma vez Que a impressora Deverá ficar 4 centímetros Mais alto Que o reservatório Coloque na sua impressora Caso ela peça Pra resetar os cartuchos Nós temos também vídeo Porque as vezes No primeiro uso Ela pede Entre em contato Conosco Estaremos aí Pra melhor atender Você também poderá Por conta própria Para acessar Nosso site de suporte www.economizou.com E buscar o seu vídeo De reset O vídeo De orientação Enfim Nós temos uma página Especializada em suporte Ok pessoal? Agradecemos a sua visita Sua compra Ou você que ainda Quer comprar conosco Seja bem vindo Temos um suporte ativo Atendemos em horário comercial Para vendas Acesse www.economizou.com.br E para suporte www.economizou.com Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau